Música Olá, bom dia! Já está no ar o seu Rota Cidadã 190! Muito obrigado a todo o estado do Pará pela audiência maciça! É, hoje temos um entrevistado aqui, você deve saber quem é, que participa sempre com a gente. Vamos falar sobre a forma que o governo está roubando todo o povo do estado do Pará com a cobrança de ICMS. Não pense você que está isento não, todo mundo está pagando esta conta. Só tem um grupo aqui no Pará que eu sei que não está pagando, mas nós todos estamos pagando sim o ICMS com bitributação. Estou pagando imposto em cima de imposto. Daqui a pouco o Wanderlán Cuarés, meu deputado, vai falar sobre isso. Muito obrigado, estado do Pará, pela audiência maciça de norte a sul desse estado maravilhoso. E também você que está fora do país e que se relaciona com a gente e assiste o Rota Cidadã na Austrália, na África, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Muito obrigado por toda a audiência de vocês. Tem outros países ainda da Europa também que daqui a pouco eu vou falar. E você vai ver no programa de hoje. Policiais entraram aqui nessa residência e estou cercando a área todinha, totalmente cercada a casa de policiais da Rotam. Policiais estão vendo já o Fugo Macaco, olha lá. Policiais saiu o corrido. Vou fazer ele com esse tablet. Preparo as peças de moto, retrovisor de moto, tudo debaixo do guarda-roupa. Então, seu filho está preso. Pega os documentos dele que estiver aí que eu vou apresentar ele agora. Então, você deve estar com ele. Sai fora. Estava fazendo o que aqui lá? Estava fazendo um assaltador. Sai fora. Se se entregar, vai ser preso. Se trocar tiro, vai morrer. Está aí, já deu para você perceber que o programa está imperdível. E para não perder todo mundo que está foragido, vamos acompanhar a polícia agora numa operação atrás, sabe o quê? De um foragido. Fizeram a denúncia, a polícia foi lá. Veja. Policiais militares do primeiro batalhão estão fechando um cerco na tentativa de capturar um assaltante perigoso. Já está chegando no local que foi informado aqui que as viaturas estariam para pegar em cima do lance esse cerco policial que está sendo feito à procura desse assaltante. Aqui, olha, uma guarnição da polícia militar. Já conseguiu detente. Esse que é o assaltante? É, o mesmo é assaltante, é foragido da justiça. Foi informado para a gente, vinha caminhando aqui na Praia de Cabral e conseguimos fazer a detenção do mesmo. Quanto é o nome, cara? Quanto é o nome? Tem quantas passagens para a polícia? Qual a situação desse cara ali? Assaltante, clínica geral? Oi, Tivo, o mesmo é assaltante, é clínica geral. Conseguimos fazer a detenção do mesmo, a população ajudando e ligando e conseguimos fazer a detenção do mesmo. Porque ele vinha aqui de bermuda preta, camisa listrada aí, preta, branca, roxa e a gente fizemos a detenção do mesmo. Imagina as características dele que ele estava roubando na área, né? Isso, estava dando a característica e agora a gente vai fazer o KRD agora para Sacramento. Ele é foragido da justiça, o Cabo Ábio já passou a informação para a gente. Um cerco policial rápido, vai conseguir logo detectar, além de tirar um assaltante, já tirou um foragido perigoso, né? Isso, o mesmo agora vai voltar, vai pagar a sua pena, que deve para a justiça. E o agravante. Isso, inclusive tem vários assaltos do mesmo, a gente vai conduzir agora para Sacramento mesmo. Aí, esse homem aqui vai ser levado para a seccional da Sacramento, quem foi vítima dele pode também ir lá, né Cabo Ábio? Pode, pode lá. Para deixar o depoimento lá, né? Isso, pode ir lá na Sacramento que a gente vai fazer a apresentação do mesmo na Sacramento agora. Ah, não quero dar entrevista, eu já sou famoso demais, já sou foragido, não me botaram pulseira, botaram pulseira, não botaram pulseira? Ei, mano, vai voltar para o xadrez, passeava tranquilamente. Como é o nome do cabo que foi lá? Cabo Ábio, faz jus ao nome. O cabo Ábio viu, conheço aquela figura pelo andar, pela silhueta, é ele que eu quero, bora descer, mano. Cadê tu? Ah, caiu a casa, bora. Voltou para o xadrez. Olha só, a Good Parks prometeu e cumpriu. O cemitério Parque Good Parks já é uma realidade. Além de ser o cemitério parque mais moderno do Pará, é também o mais próximo de Belém. Veja a qualidade. A Sociedade União Good Parks coloca à sua disposição que há de melhor e mais completo em serviços funerários do mais alto nível, proporcionando um ambiente agradável. Contamos com uma ampla frota maior da região norte, oferecendo o apoio necessário no momento tão difícil que a perda de um ente querido. E a Good Parks também oferece plano de saúde diferenciado para os clientes. O Centro Médico de Saúde da ACEB possui mais de 40 salas de atendimento, conforto, tecnologia e bem-estar. O cliente não tem que enfrentar longas filas para ser atendido. As consultas e exames são agendados com rapidez e o atendimento é imediato. Sociedade União Good Parks, o conforto e a paz de ter com quem contar. Eu vou a um pequeno intervalo comercial. É droga isso daí, não é policial? Isso daí é oxi, não é? É um estante só. Eu volto já. Tchau, tchau.